Olá, turminha do Pré-1, como estão? Então, a Pró está aqui mais uma vez para mais uma aulinha. Só que, vamos observar aqui, vocês observaram que a Pró trouxe hoje dois amiguinhos. Quem sabe quem é esses amiguinhos aqui? O Rubo, né? Da Patrulha Canina. Vocês assistem, né? A Patrulha Canina. Então, a Pró trouxe dois cachorrinhos da Patrulha Canina para ficar aqui hoje na aula da gente. E eles trouxeram o quê para vocês? Uma caixa surpresa. Lembra da caixa surpresa? Pronto. Toda vez que a Pró traz a caixa surpresa, tem uma coisa bem legal lá, né? Então, vamos observar o que foi que eles trouxeram na caixinha surpresa. Então, vamos lá. Olha a caixinha surpresa. Vamos ver o que é que tem aqui dentro? Uma bolinha. Outra bolinha. Olha o que tem aqui. Duas canetinhas. Duas canetinhas. Um dadinho. Mais outro dadinho. Tem mais coisa aqui dentro. Olha, um brinquedinho lego que vocês gostam de brincar e montar. Mais outro brinquedinho lego. O que foi que vocês observaram? Vocês observaram que tudo está em pazinho de dois. Olha, teve os dois cachorrinhos que a Pró trouxe. Teve as duas bolinhas. Os dois brinquedinhos. Os dois dadinhos. E as duas canetinhas. Então, a aula de hoje é de matemática. E hoje a gente vai aprender um numeral novo. Que numeral é esse? Quem sabe? O numeral dois. Certo? Hoje nós vamos estudar o numeral dois. Então, vamos lá. A Pró trouxe aqui para vocês. Olha o que tem aqui no quadro. Tem o numeral dois. E tem dois coraçãozinhos aqui, ó. Esses dois corações estão representando a quantidade. Um, dois. Aqui tem o dois. Que vocês vão aprender a fazer já já. Então, vai ensinar. E tem a escrita. Olha como é que se escreve o número dois. Dois. Aqui tem a mãozinha. Vamos fazer com a mãozinha o numeral dois. Fecha a mãozinha. Levanta um dedinho. E levanta outro. Então, a gente fez o quê? Numeral dois. E tem aqui dois pirulitos. Está vendo? Dois pirulitos. Então, hoje na aula de matemática, a gente vai explorar o numeral dois. Para vocês ficarem bem inteligentes, a Pró vai soltar um videozinho aí, certo? Bem legal. E já já a gente retorna de novo. Quantos robôs temos aqui? Dois robôs temos aqui? Quantas bolas temos aqui? Duas bolas temos aqui? Como faz o dois com a mão? Assim fazemos dois com a mão. Como faz o dois com a mão? Assim fazemos dois com a mão. Que legal! Você aprendeu um número novo. Como será que escrevemos esse número? Vamos descobrir? Uma curvinha voltou e puxou O número dois você formou Uma curvinha voltou e puxou O número dois você formou Que legal! Você aprendeu a escrever o número dois. Agora vamos aprender a falar o número dois? Dois De novo Dois Esse é o número dois Quantas pipas temos aqui? Duas pipas temos aqui? Quantos livros temos aqui? Dois livros temos aqui? Como faz o dois com a mão? Assim fazemos dois com a mão Como faz o dois com a mão? Assim fazemos dois com a mão Viva! Assistiram o vídeo? Então lá no vídeo vem falando sobre o numeral dois, né? Então vamos aqui com a pró Fazer o numeral dois E vocês vão treinar em casa também, certo? Então vamos lá Ó A gente vai descer Fazer uma curvinha Ó Como é fácil fazer o dois Vamos novamente? Vai descer Faz a curvinha Fiz o número dois Então vocês também vão fazer aí em casa, certo? A pró trouxe aqui Qual o numerozinho que a gente está estudando? Dois E a gente vai colocar a quantidade Como é a quantidade do numeral dois? Então vamos aqui com a pró Se eu colocar um prendedorzinho aqui Está relacionado ao numeral dois? Não, né? E se eu colocar mais outra aqui? E agora? Um Dois Então está relacionando igualzinho ao numeral aqui Dois, certo? Em casa com a mamãe Com a mamãe Com a vovó Ou com o papai Vocês podem fazer essa atividade aqui Ó Que a pró está ensinando aqui Ó Pega o fulvazinho de milho Coloca num pratinho E vai treinar Vocês vão treinar com o dedinho O numeral dois Que é o que a gente está estudando Então como é que vai fazer? Vamos lá Igual como a pró explicou Desce E faz a curvinha Ah, pró Eu errei Não sei Vai lá, ó Pode balançar E fazer novamente Certo? Vamos lá Desce E faz a curvinha Que aí vocês vão estar treinando O numeral dois E também a coordenação motora de vocês Certo? Pode fazer em casa também E para terminar a aula de matemática Vamos aprender uma musiquinha Uma musiquinha do numeral dois Vamos lá? Pró vai pegar aqui o numeral dois Para a gente cantar Ó Número dois Número dois Ele vem depois do um Faz tutum Tatá Faz tatá Tum tum É gostoso de aprender Vamos repetir com a praia de novo? Número dois Número dois Ele vem depois do um Faz tutum Tatá Faz tatá Tum tum É gostoso de aprender Aprenderam o numeral dois? Muito bem! Agora vocês vão pegar o livrinho de matemática E fazer a atividade Certo? Que a Pró Depois vai querer o retorno Vai ficar de olho na tarefinha Certo? Beijinho da Pró Até a próxima aula!